A fase municipal, o concurso intermunicipal de leitura, promovido pelo município de Agda, em parceria com a Rede Bibliotecas de Agda, realizou-se no dia 10 de março, no Centro de Artes de Agda. Numa edição que prestou homenagem ao escritor agudense Adolfo Portela, foram 33 os alunos que foram a concurso, dos quais se apuraram os 3 melhores de cada categoria, primeiro, segundo e terceiros ciclos e ensino secundário, sendo que o primeiro classificado de cada categoria vai representar o Conselho de Agda, na final intermunicipal, agendada para dia 1 de abril, em Alvar. Pastor velho, detrás serra, desce ao vale, não te demores. Basta o gado em nossa terra, que é a terra dos teus amores. Agda velha, raminho de cheiroso roseiral. Agda nova, beijinho das terras de Portugal. Hoje foi a demonstração de que a educação das crianças vai reprodutir naquilo que elas são. E a forma como estas crianças hoje declamaram o seu livro, contaram a sua história, cada uma delas teve a sua história, cada uma delas transmitiu-nos aquilo que sentia, e de uma forma, de uma experiência única. Eu acho que aquilo que se sentiu aqui hoje foi a experiência, os primeiros passos para uma experiência futura, daquilo que eles irão ser no futuro. E, logicamente, agradecer aos técnicos da Câmara, que organizaram este evento, e agradecer também aos pais pela educação, educação, porque esta educação espelhou-se hoje aqui no Centro de Artes, e, portanto, estamos todos de parabéns, não só pela iniciativa, mas por saber que a Agda estará muito bem representada no concurso final, e, portanto, acho que esta juventude dá-nos a garantia de que a Agda tem um futuro risonho também. A Bárbara, vestia-se a saia como quem leva uma bandeira. Foi presa e tudo, nem queira saber. Quando a saia se rompeu, fez fitas para o cabelo e um candeeiro que temos ali na sala de jantar. Foi uma experiência ótima ter chegado até aqui. Foi muito bom. Ao saber que lá iam pôr o meu nome, para todos os efeitos, continuávamos a não ser propriamente amigos. Eu não fiquei nervoso. Quando nós estamos a ler, nós ficamos mais calmos, mas antes nós não sabemos ainda o que vamos ler, portanto, ficamos mais nervosos. E esperas vencer? Tenho de tentar, senão nunca vou descobrir. Não sei se aprendi o suficiente para corresponder às expectativas da minha mãe. Guida franziu-se sobre o olho, intrigada com arrazoamento. Da próxima fase espero que me é óbvio vencer. Gosto muito destes concursos. E não é a primeira vez que eu tento entrar. A última vez, infelizmente, não consegui. Mas desta vez consegui e estou muito feliz, ainda bem. Estou muito feliz. Gostas muito de ler? Gostos? Sim, desde criança tenho muito essa coisa. Tenho um monte de livros em casa. Foi uma experiência diferente. Nunca tinha passado para esta fase. Então foi fixe. E só que acho que pronto, a dificuldade muda. E acho que é mais ou menos isso. De pernas cruzadas, junto ao palco. Pediu um sumo, bateu palmas no final de uma música e acendeu um cigarro. O som moía-lhe a cabeça. Foi muito giro participar. Agora estou um bocadinho nervosa para a próxima fase. Porque está mesmo a chegar. E vamos ver como é que vai correr. É sempre um misto de emoções. No entanto, eu tenho vindo a participar sempre todos os anos. E é uma honra, é um privilégio. E de ano para ano vai cada vez ser melhor. Gostei muito da experiência. É sempre bom aprendermos mais. Com tantos concorrentes que aqui estão. E com os júris. E fiquei muito contente. Fecho o livro, pois. Consolado na certeza firme de que, se eu não soube dizer de Agda o que de Agda é justo dizer-se por bem e por verdade, ela, entretanto, mal se aperceberá do livro que se propôs falar dela. É um livro inútil que passa. Rasgaio. Aplausos. 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 Obrigado.